Reconhecimento do divino reino do Olimpo Segundo ele mesmo escreveu a Von Humboldt, nosso Schiller nunca conheceu visão mais divina que o reino luminoso do Olimpo, nem teve desejo mais fervoroso que o de ser lhe dado representá-lo em um poema, para o que mais uma vez concentraria toda sua força e a parte etérea de sua natureza. Ainda que nessa ocasião se desgastasse tudo. Imagine, porém, meu querido amigo, o deleite de uma representação poética em que todo o mortal ficaria extinto, onde não haveria senão luz, liberdade, poder, onde já não se veria sombra alguma, nenhuma barreira, nada disso. Eu sinto vertigens ao pensar nessa tarefa, na possibilidade de levá-la a cabo, representava uma cena do Olimpo. Eis o mais sublime de todos os deleites. Schiller está expressando o ideal do poeta, que é transitar na música, no âmbito da música, fora de preocupação com o discurso. Isso é o ambiente do filósofo. Assim, pois, também o homem moderno e em espírito com a sublime seriedade de Schiller, pode ver algo de sublime no reino divino e bem-aventurado do Olimpo. Mas, para o homem grego, a visão homérica da existência dos deuses era uma verdade tão arrebatadora, que mesmo um epicuro, em cuja cosmovisão materialista não há lugar para qualquer influência divina, defendeu resolutamente a existência dos deuses e sua vida bem-aventurada. Uma coisa, então, é o Schiller vendo algo sublime no reino do Olimpo. Outra coisa são aqueles que tinham a religião olímpica, porque, para esses, eles estão inseridos naquilo. Eles não olham para o Reino Olímpico e veem aquilo como sublime. Não, o grego antigo, ele vive. Os deuses são a realidade. Excetuando Epicuro, que tinha uma visão materialista da causalidade do todo, embora ele não negasse a existência dos deuses. E, por toda parte, abundam testemunhos a evidenciar que, neste ponto, não confrontamos uma ideia infantil dos tempos arcaicos, vencida por um pensamento mais maduro. Pelo contrário, havemos de ver que a época da tragédia a exprimiu de maneira ainda mais decidida. Quando falamos, então, da religião olímpica, não estamos falando de uma ideia primitiva. A propósito, importa destacar que as artes plásticas, apenas na época pós-clássica, vieram refleti-la do modo mais puro, depois de ter se livrado da solenidade e do rigor hieráticos, quando já podiam atrever-se a mostrar os de fácil vida em sua etérea exaltação e espiritual serenidade. O mérito de tê-lo advertido cabe a Odenwald. Por conta de um preconceito religioso, as gerações procedentes estavam cegas para o divino manifesto nessas imagens gloriosas, que não confrontam o homem com pose majestática e olhar soberbo, que, envoltas no esplendor de sua divindade, parecem infinitamente distantes e, todavia, fazem-se visíveis ao olho devoto que se beatifica com sua glória. A vista de uma tal imagem, toda crítica deveria silenciar. Até o mais solene, é demasiado humano em comparação. As artes plásticas da época pós-plástica, que foram vistas como manifestações do divino, Não, não foram vistas assim. Não foram vistas assim. Pro preconceito. Assim, perante nossos olhos, o apolo do Vaticano paira leve pau sobre nuvens. Vitorioso com o sol nascente, em sua esplêndida soberania, a vida é muito grande para ser tocado por ira e ciúme, exaltado acima da própria santidade. A descrição dessas estátuas estava no... que tinha sido feita antes, que diz que elas não confrontam o homem pois tem uma pose mais estática e mantém o olhar sobê-la, que parecem infinitamente distantes. Então, aí ele deu o exemplo do apolo do Vaticano, que está acima da ira e do ciúme. Quando Goethe tinha sete anos, na altura do nascimento de Mozart, achava-se Winckelmann no Belvedere do Vaticano, diante dessa estátua de apolo. E sobre ele recaiu o esplendor da divindade, tal como Homero havia contemplado. Seu célebre hino, que ganhou forma definitiva em sua História da Arte, na versão mais antiga, em que reproduz a primeira impressão, exprime-a nestas palavras grandiosas. Estava falando do Winckelmann, que captou a santidade da imagem, o esplendor da divindade. Se aprovesse a divindade revelar-se aos mortais com esta forma, o mundo inteiro se prostraria a seus pés, a fim de prestar-lhe adoração. O índio sem luzes e as tenebrosas criaturas que em um inverno sem fim encobre reconheceriam nela uma natureza superior e desejariam venerar uma imagem semelhante. Os seres dos tempos mais arcaicos aí encontrariam a divindade do Sol em forma humana. Mais de um século depois, Lord Byron dedicou um hino a esse Apolo visto como que o sol em humanas correntes. Plantado por Winckelmann, o entusiasmo alastrou-se por toda época em que os grandes espíritos tinham a palavra. Mas logo sobreveio a era que se estende aos nossos dias, na qual se passou a sorrir do entusiasmo de Winckelmann e Gates, porque se acreditava saber mais acerca da religiosidade autêntica e estar melhor informado a respeito da grandeza artística por conta da descoberta de monumentos arcaicos e clássicos. Binckelmann e Gates sentiam o sublime das imagens. Mas numa época posterior, época em que se sabia mais sobre a religião grega, já não se tinha experiência do sublime. O certo, porém, é que essas valiosas descobertas nunca produziram sentimentos e ideias do mesmo porte grandioso, as descobertas sobre a religião grega, o aumento de conhecimento sobre ela. Nunca transportaram quem quer que fosse a uma visão de tamanha elevação, como a que obras pós-clássicas e tardias propiciaram a Winckelmann e Gates. Incalculável é a diferença entre a atitude contemporânea e a de Winckelmann, que em uma carta de 20 de março de 1756 escreve assim a respeito de seus primeiros encontros com Apolo do Belvedere. A descrição do Apolo exige o estilo mais sublime, uma elevação acima de tudo quanto é humano. E na versão final de seu hino, ante a visão dessa portentosa obra de arte, tudo esqueço e assumo eu mesmo uma postura elevada para a contemplar com dignidade. Meu peito parece-me inflar-se de veneração como os peitos que vejo dilatados pelo espírito da profecia. A ideia que dei dessa imagem a seus pés eu a deposito como as coroas daqueles que não podiam alcançar as cabeças das divindades cujas frontes pretendiam se engir. Aqui, ó. Ante a visão dessa portentosa obra de arte, tudo esqueço e assumo eu mesmo uma postura elevada para a contemplar com dignidade. Meu peito parece-me inflar-se de veneração, como os peitos que vejo dilatados pelo espírito da profecia. A ideia que dei dessa imagem a seus pés eu a deposito como as coroas daqueles que não podiam alcançar as cabeças das divindades cujas frontes pretendiam se engir. Está falando o quê? A ideia que ele faz da imagem ele deposita aos pés dela, pois elas são como coroas que pretendiam ser depositadas nas cabeças das divindades. O século passado não compreendeu esse sentimento elevado. Os deuses em sua serena bem-aventurança, em sua procissão festiva, nada mais lhe pareciam que um sonho de artista ou um conto de fadas, por certo gracioso, mas frívolo, do ponto de vista religioso. No entanto, por menos compatível que seja com nossa fé, essa visão deveria ser-nos memorável. Tão grande era o apreço que ele tinha os gregos, conforme atestaram, sem deixar margem para dúvidas, todos os testemunhos pertinentes, a começar por Homero. Deveríamos, pelo menos, ter por memorável a religião grega. No sítio habitado pelas musas, ou seja, no lugar onde pousaram as vozes divinas, as melodias olímpicas, não cabe deixar ouvir queixumes da vida terreno. Como Safo, poeta, recomendou a sua filha mergulhada em profunda tristeza. Onde as musas habitam, só se canta melodias olímpicas, não se fala de queixas sobre a vida terrena. Aqui um trecho da poetisa Safo. A sua filha, né? Pois na casa... A filha da Safo estava triste, e Safo disse... Pois na casa onde são cultuadas as musas, lamento algum há de ressoar. Isso não nos é lícito. Na Elíada, Tétis hesita em entrar no círculo dos unímpicos por estar profundamente pesarosa por causa de seu filho Aquiles. Na era pós-Homérica, esta intangibilidade dos olímpicos foi ainda mais enfatizada. Enquanto em Homero, por exemplo, Apolo não tem escrúpulo de acercar-se de um morto para proteger o cadáver, ouvimos na tragédia que ele não poderia jamais entrar em contato com a morte. Em Homero, Apolo era tangível, mais tangível, né? Ele protegeu o cadáver do Heitor, da desfiguração, né? Porque aqui eles o arrastavam, né? Após Homero... Ou seja, na poesia trágica, Apolo já se coloca distante dos cadáveres. Na tragédia aos cestes de Eurípides, o deus, Apolo, para não macular-se, tende a abandonar a casa de seu querido, admito, no dia em que a nobre esposa deste deve morrer. Do mesmo modo, segundo já vimos, Artemis, no hipólito do mesmo autor de Eurípides, se despede do querido moribundo com essas palavras. Adeus! Não posso ver aqueles que empalidecem embaçar meus olhos com um hálito do moribundo. O cara que era adorador da Artemis. Ao homem moderno de educação cristã parece-lhe incompreensível como se pode ser fiel a deuses dessa espécie. deuses que repulsam a morte do homem. Pois ele está acostumado a enaltecer o divino na medida em que este lhe prometa auxílio em suas necessidades terrenas. O homem moderno enaltece o deus pedindo em troca auxílio em sua vida. Como poderia reconhecer um deus que não se dispusesse a tomá-lo pela mão em seu último e perigoso caminho? No entanto, já não vimos aqui que também em Chile a visão do divino paira acima de semelhantes aflições. O grego não acreditava, não tinha preocupação com salvação. Então, ele não pedia para ser salvo pelo deus. O homem cristão, sim, ele se apega, ele invoca a deus para que dê um bom destino depois da morte. De resto, o moribundo não cai da mão de deus no vazio. Outros deuses existem que o esperam no reino onde se acha extinta a luz da vida. A deusa Perséfone apareceu ao poeta Píndaro, de cujos encontros com deuses temos valiosas notícias. Pouco antes de sua morte, para dizer-lhe que era a única entre os deuses a quem ele não cantara o hino. Mas logo haveria de fazê-lo, assim que a ela chegasse. E depois da morte do poeta, uma sua velha amiga em sonhos o teria visto e escutado seu cântico em Honra da Rainha dos Mortos. Antes de morrer, o homem invoca a deus pedindo para ir para um lugar bom depois da morte. Quando, antes de morrer, os deuses olímpicos se colocam à distância, mas eles recebem o homem depois que ele morre. Um deus recebe. Píndaro foi recebido, talvez tenha sido recebido, ele pediu por Perséfone que é a rainha do submundo, onde é rei Hades. Isso. Está em sessor de água. Est achievement.